O Cristo é no mar, não choramos por dia, a nossa amizadeira, nem onde a luz se vai espalhar. Mostra-me que nossa terra gloriosa, é a terra, a terra, a luz, um e um outro dia. E o amor de Jesus, o amor, a sua força, a terra, a terra, a luz, um e um outro dia. Esse lito, nossa terra gloriosa, é a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, o amor, a sua força, e o amor de Jesus, o amor, a sua força, a terra, a terra, a luz, um e um outro dia. Amém.